E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como está desligando as notificações de shows de dentro do aplicativo Spotify Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou vir até o aplicativo Spotify aqui no meu dispositivo Logo em seguida vou vir até em sua biblioteca Aperto onde tem aqui a minha foto de perfil Procuro aqui dentro pela opção que vai ter de notificações E em seguida vai ter a opção de shows e eventos presenciais Você aperta em cima e desativa todas essas opções que tem aqui Onde você receberá notificações dentro do aplicativo e por e-mail Desativou, a partir desse momento você não vai receber mais nenhuma notificação relacionada a eventos de shows aqui dentro do aplicativo Spotify Então é uma configuração muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE